Oi, pessoal, tudo jóia? Agora nós vamos fazer um fricassê, né? Vai ser a nossa vídeo-aula conceitual número 21. Esse fricassê, gente, ele é bem técnico, né? Vai ser uma mistura de cores, de sabores, de... Nossa, são vários ingredientes. Então, o passo a passo vai ser bem interessante, né? Vocês fazerem, assistirem o vídeo, leiam a ficha técnica primeiro, depois assistam o vídeo pra depois vocês fazerem esse preparo, tá bom? Algumas coisas a gente vai, vou explicando durante o preparo, né? Mas é interessante colocar que se você não achar alguns ingredientes ou não gostar de alguns ingredientes, tudo bem, você pode fazer as modificações. A base dele principal é o milho, tá? O queijo, tá? E aí, claro, você pode brincar com vários ingredientes, mas a base de sabor do fricassê é a massa de milho e o queijo, tá? Mas vocês vão gostar bastante do trabalho que foi feito, né? Então assistam a esse, essa vídeo-aula pra vocês verem que resultado maravilhoso que sai esse prato. Vamos lá? Pra fazer a nossa massa do nosso fricassê, a gente vai bater o milho, a ficha técnica você já possui, né? todos os ingredientes. Aqui nós temos o nosso, o nosso requeijão, aí ó, verdoso, caseiro, a gente vai bater aqui a cebola também, a cenoura, o salsão, aliás, agora a cenoura, vamos colocar aqui um pouco de suco de limão E vamos bater aqui pra obter um molho bem grosso. Se tiver difícil de bater, pode acrescentar um pouco de água, tá? Nem precisou colocar água, tá, pessoal? Já coloquei um pouco de água aqui pra usar, mas não houve necessidade. Bom, aqui eu já botei um pouquinho de azeite, e aqui nós vamos, vou dar uma refogadinha aqui, e colocar esse meio. Deixa aqui só dar uma, uma refogada no alho, sem deixar queimar. Nossa, hein? Tá muito bom. Vamos botar aqui mais um pouquinho. O suco de limão, pessoal, é a gosto, tá? Você quer mais ácido no couro, deixa só. Ah, não tem perigo de azedado, de desandar aqui, né? De talhar o requeijão, não, não tem perigo não. E qualquer coisa você pode, se você tiver inseguro, pode colocar no final, depois que você apagar o fundo de tudo, você pode botar, né? E pronto, tá aqui. Vou botar um pouco aqui, porque eu não quero que o fruto de no fundo. Então, aqui agora a gente vai mexendo, até criar um, cozinhar o milho também, né? E aí, talvez, a gente, se estiver grudando muito, estiver muito difícil aqui, você pode botar um pouco de água, não tem problema. Vai evaporar tudo depois, tá? Posso botar até água, na hora, se você quiser, para bater. Se você quiser colocar água para bater, também pode, não tem problema. Vamos lá, eu usei um milho, né? Um milho cru, tá? Eu tirei direto da espiga. Então, ele vai precisar cozinhar um pouco mais. Então, nesse caso, eu vou ter que usar água. Se eu usar um milho cozido, né? Que já vem em lá, em lá, em lata, né? Nesse sachê aí, que o pessoal veja no mercado, não há necessidade de você cozinhar por muito tempo. Então, não há necessidade de colocar água. Então, aqui eu botei a água. Eu podia ter até batido com um pouco de água, já que ele vai ter que cozinhar um pouco mais. Mas, se você for usar um milho enlatado, né? Tem milho que já é cozido a vapor, né? Então, você não tem necessidade. Você vai colocar aqui, a hora que ele estiver grosso, tá ótimo. Porque ele já vem cozido. Diferente do milho que eu estou usando. É um milho fresco. Então, vamos mexendo aqui até obter a textura ideal. Ah, ficou uns pedacinhos, senhora? Não, você pode bater até ficar um creme homogêneo. Mas, não tem problema ficar pedacinhos, não. Vou colocar um pouco de sal. Aqui eu posso botar pimenta do reino, pimenta caiena. Posso botar pimenta malagueta, pimenta branca, pimenta jamaica. Fica a gosto. Enquanto o nosso creme aqui está cozinhando. Aqui eu vou explicar. A gente vai fazer uma batata palha da batata doce. Então, veja, comprar essas batatas cheias de gordura hidrogenada, né? E aí você, com a batata doce, gente, aqui, ó. Bota em água para não oxidar. Vem aqui, é muito fácil, né? Batata doce, o brispe, como vocês queiram denominar. Aqui, ó. Só deixar na água. Na hora que for fritar, é só secar. Deixa escorrer. Aí seca com papel, com pano. E frita em óleo quente. Aí a gente vai finalizar. Em vez de usar batata palha, de batata inglesa, essa que a gente acaba comprando fora, eu vou fazer que a de batata doce fica mossa. O recheio. Vamos aqui refogar o mirepoir, que é a cebola. O talo de salsão. E a cebola. Então vamos colocar o alho. Vamos refogando aqui. Vamos acrescentar o alho poró. Gente, o alho poró, você aproveita topo, tá? Principalmente aquele verde, para dar uma cor ao prato. Não vai jogar. Porque todo mundo aproveita mais essa parte aqui, ó. Você pode aproveitar ela. Claro que você vai aproveitar. Mas aquela outra parte verde, aproveita toda, tá? Vai dar muito sabor. Vai dar cor ao prato. É uma pena. Quando você vê, assim, as pessoas jogando aquelas flores fora, como se fosse um descarte. Lixo. É desconhecimento, né, gente? Infelizmente. Mas vocês estão sabendo. Você pode botar ela para fazer um cubo vegetal. Você pode colocar ela no maçom, no refogado. Sopas. Nossa, tá? Tudo quanto é prato. Se você fizer, você pode colocar, que cai muito bem. Colocar aqui um pouquinho de sal. Olha. Olha a cor, como é que fica bonito. Vamos colocar aqui as azeitonas pretas. Azeitona é a gosto. Gosto bastante. Coloca muito, não gosto. Coloca pouco, só para dar sabor. Ah, se eu não gosto, então não coloca. Mas fica legal. Vou colocar aqui a metade do cheiro verde. Salsinha e cebolinha. E aqui agora eu vou colocar vinagre de maçã. Posso botar um vinagre balsâmico também. Vinagre de vinho tinto. Posso botar um pouco de suco de limão. Aqui vai ser a parte ácida do prato. O álcool vai evaporar. O álcool vai ficar apenas no sabor. E agora eu vou colocar o creme de leite. Você aprende nos ringues da pré-preparação. Lembrando que ainda vai mussarela. A azeitona já é salgada. Então toma cuidado. Experimenta para você não fazer um encheio muito salgado. Então aqui agora ele ainda vai ao forno. Então eu vou mexendo aqui. Abaixar o fogo. Agora aqui eu também posso botar gente. Abobrinha. Posso botar repolho. Nossa, eu posso incluir vários outros ingredientes aqui. Aqui vocês estão aprendendo a técnica básica. De fazer esse fricassê vegano. Agora a partir daqui eu posso brincar. Posso botar cenoura em palitinhos. Eu posso colocar vagem. Eu posso colocar ervilha fresca, ervilha torta. Isso. Vou aqui finalizar com cheiro verde. E um pouco mais de sal. E aí a gente vai provar para ver como é que está. Muito bom. A acidez está muito leve. Se você quiser mais, coloca um pouco mais de vinagre ou suco de limão. De sal, que foi excelente. Quer botar pimenta? Pode incluir pimenta de cheiro. Pode incluir a pimenta malagueta, pimenta do reino. As pimentas regionais. No cerrado tem a pimenta da árvore de Gonçalo Alves. Tem a pimenta rabo de macaco. A pimenta de macaco. Tem a pimenta do reino. Tem a pimenta branca. E aí fica a seu critério. Pronto. O recheio pronto. A massa também já está pronta. Pronto. Agora vamos colocar em uma refratária, em uma travessa, para a gente levar o corpo. Agora vamos montar o nosso fricassê. E a gente coloca aqui o recheio. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, queijo antes da massa, também pode. Não tem problema. Se eu quiser colocar aqui algumas folhinhas de panque, major gomes, ora pronobis, soco. Mas folhas também fica bem legal. Mas a gente está ensinando aqui a base, mas essa base aqui, gente. Só isso aqui, se vocês fizerem, faz uma diferença muito grande. Olha, a gente coloca aqui a base, olha, botando o nosso cremezinho aqui, para fechar o nosso fricassê vegano. E agora, o forno já está aquecendo a 180 graus. Então, cada forno, cada um tem, às vezes, o meu é 180, o seu pode ser 200, até menos. E agora, a gente vai colocar a nossa mussarela. Vamos colocar a mussarela e levar para assar. Aí a mussarela é a gosto, né, pessoal? Pronto! Então, agora, vamos colocar para assar o nosso fricassê vegano. Daqui a pouco, a gente retorna para finalizar, inclusive, colocando os crisps, né? Ou a batata palha de batata doce. E aí E aí E aí E aí